Por escrito, mas devido aos problemas que houve ainda foi possível Então vou fazer o requerimento verbal aqui, senhor presidente É com respeito até a nossa segurança do Estado Estou aqui requerendo, no seu regime interno, que seja enviado no ofício A Secretaria Estadual de Segurança Pública e ao Estado de Santa Catarina Para que promovam chamamentos aprovados remanescentes Para a realização das demais etapas do concurso Com a posterior nomeação dos aprovados para a vaga de soldado Conforme o último concurso da Polícia Militar de Santa Catarina Pois bem, a justificativa podemos dizer o seguinte Em 2019 foi realizado o último concurso público para provimento de mil vagas Para o cargo de soldado da PM de Santa Catarina Embora os primeiros colocados tenham sido chamados Ainda muitos aprovados, remanescentes Em classificação, vamos dizer assim, abaixo do número de vagas previsto adital Que podem ser chamados durante o período da vaga do concurso público Então a previsão é que este ano Seja cerca de 700 PMs passem à reserva Se é necessária a recomposição novamente do efetivo policial A fim de garantirmos a segurança do nosso povo de Santa Catarina Então, além disso, também podemos observar que nosso município, nossas regiões A falta de efetivo Então, diante disso, senhor presidente, eu peço que seja enviado o ofício à secretaria Com apoio aos vereadores aí Como já é de costume, alguns vereadores aqui já fizeram os pedidos A gente continua pedindo também Para que possamos ter uma segurança melhor E então, vamos ver E aí Tchau.